Ai, achei a minha hora de ir embora do trabalho Oi, parça, o chão não tá estu... Olha só, o que você tá fazendo? Limpando o chão É, tá estu... Sim Tá bom, né? Eu acho que eu vou... Passo... Dar um passe... Eu vou ir aí com você, tá bom? Rapidinho, tá bom? Lá, lá, lá... Ah! Ué, que lugar é esse? Isso, mano... Eu me lembro que eu entrei no chão Então, é que não é dentro do chão Isso aqui, é dentro do chão? Ei, parinha, seu peido É... Eu vou seguir as... Eu vou seguir essa paladinha Mano, pra onde essa paladinha tá levando, hein? Ei, tá da frente É... Que isso, velho? Que isso, velho? Uma fita Uma fita chegou, vou botar tudo de novo Lá, 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 lá Meu Deus Toma assim, esse barquinho já é assim Toma assim, esse barquinho já é assim Menosotion Quem é assim, não temendo Mas eu tô vendo Onde tá que tá Pugeio É que eu falo Não é pra onde eu falo Onde eu falo E é porque a luz apagou, a luz foi embora, meu Deus, meu Deus, toma assim, velho, toma assim, velho, como assim, velho, a luz já tá boa indo embora, por isso essa luz aqui desse lugar é ruim, mano, que parece que era um hospital, tá muito esturo, não era amarelo, por que tá verde, só não, ainda tô falando da autônomo, tá puxa, é, quem é você, cara? É que eu te pergunto, não sei o espírito, é, tava fazendo, é, Zé, eu tava fazendo um pazato, né, Zú? É porque eu tava muito frio, é por isso eu tô assim, Zé, eu tô assim, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu tô com muito frio. E aqui, mano, por que a luz apagou? Que só é esse? Ouvi esse rugido? É, vamos seguir, acho que é a torcida da nossa cabeça, né? Olha, hoje sou o Nerígio. Depois vamos a ele. Pra trazer essa pressão do bicho aqui, né? Manso da abandonada. Ei, quando vai ser a sua câmera? A minha foi feita, a minha foi feita em 1970. E é hoje, mano, hoje é 1º de janeiro. Não, mas a gente se passa, mano, mas a gente tá em 1970. Tá ouvindo esse barulho? Eu tô vendo essa cabeça? Você também tá ouvindo? Olha essa menina aleatória, vem. Só me segue. Olha, olha, a gente não tá me sozinha. É verdade. Não, mas a minha mãe não vai sozinha. É, que é isso? É um vírus? Vamos correr, vamos correr. A gente vai ter que tocar uma pib. Peraí, moço, 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 moço. Ele vai responder. Ele vai errar aqui. Moço. O que foi? Então você tá tão mudado assim. Eu fui feita pela pib. Que pib? O que é, Zé? É, você foi feita pelos bacon. Olha pra trás de você. Não, eu já me parei fazer aqui. Como que o pib tá fazendo aqui nesse lugar? A pib. Pera, que podre é esse? Não, não, não. Pera, ei, ei. Qual é seu nome? Não, não, eu não sei o que tá fazendo aqui. Qual é seu nome? Olha isso. Puxa, por que tem uma foto dessa? Mano, por que tem uma foto dessa? Deve que blusar sozinho. Para passar. Muito sozinho. Mano, solta essa lanterna. Pra que usar lanterna? Esse meio clarinho. Meu Deus, olha essa dang. Isso aqui vai ser uma balada, hein, Zé? Ei, eu gostei desse lugar. Você gostou? Mano, eu gostei desse lugar. É legal, né? Olha essa luz linda. E uma tomada? É, se o seu celular estiver estar redando, bote lá. Acho que isso é do lado. Mano, mas se tá... Ei, cadê os fios tonetitando primeiro? Ei, tá, como é que eu vou botar lança pra carregar? Botado nessa... Botado lá um tijolão. É. Mano, são 0 horas da manhã, que medo. Ment... É... Ixi, são 0, não. É porque já começou... Por atrás, por atrás, você não aparece o horário? Acho que quando eu disse que ele não acordou aqui. Não, como você entrou... Ei, como você entrou aqui? Eu entrei e me tropeçando. Acho que quando eu era 23,59, quando eu fui dormir... Ei, ei. Aí, quando você tava dormindo, você atordou aqui? Mano, quando você atordou aqui, Zé? Vem, só me segue. Não, você quase o velho zoludo. Não. Esse pé não dá um seguindo. Vem. Esse pé não dá um seguindo, então. Esse é o... Vem. Cuidado com a luz. Se a luz pode ir embora, de novo, né? Mano, como que a luz vai embora? Você tem essa luz é muito boa. Não, escada te seguindo. Ei. Ei, vem, tá. Eu acho que ele é uma entidade, Zé. Será que é uma entidade? Será que ele é um monstro? Tudo bem? Meme em parte 1. Vem, né? Então, ele deve ser só um cara, né? O nome dele, respeita o nome dele. Ele é especial, olha. Ele é especial? Ele é especial? Como assim? É o rosto dele. Mano, ele é do bem. Ele é assim mesmo. Sabe como é que foi o seu especial? Ei. Ele nasceu. Ele é um computador, velho. Sim. Meu Deus. Por que ele? Meu Deus. Como é que ele conseguiu? Meu Deus do céu. Isso, tu já viu? Isso da vida é assunto. Um computador. Por que eu tô rolando lanterna? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô gravando toda hora. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá te seguindo. Ei, cadê tu? Ei, eu tô... Eu tô... Eu tô pedindo. Eu tô parado. Oi, Zé. Olha atrás de vocês. Vem, tá, Zé. Mas perdeu os caras. Não, ele tá... Ah, ele tá esperando o nosso amigo. Vem. Olha, mano. Isso tá leitone. Tá muito leitone. Tá leitone. Não, 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 não. Ah. É. Mano, você entra assim de ladinho. Você é madrinho? Você não é madrinho? Mano. 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 É assim, ó. Mano. Mas eu nem matou hoje. Nessa frente, ó. Mano. Mano. Eu tô assim de bazar. Pode olhar seu topo. Ó, tá um pançudo. Olha pro meu topo. Eu sou quadrado. Nem vem que eu sou um traidor da Roblox. Nem vem que eu sou um traidor. Nem vem. Rap do Minecraft. Olha o que você falou. O que é Minecraft? Agora eu te pergunto. O papai falasse de outro universo paralelo. Claro. Ei, você não percebeu? Eu achei que o Roblox ia ser criado em 2006. E ele está em 1970. Então eu acho que é aquela versão Roblox. Nem está na Roblox. Antes a Roblox. Mano. Podia ter um jogo. Podia estar lançando no jogo da nossa cidade. Entendeu? Inspirado em nós. Eu vi lá do nada. E em. O que é que eu faço em 2006? Roblox. 2006. Mano. Isso é de mano. Vai demorar um pouco. Mano. Isso é de. E mano. Mano. Isso não é só uma cidade. Por que eu tô falando de uma cidade? É que eu vou. Porque eu vou ser quadrado. E vou ter. Só por que eu sou quadrado. Não. É para eu ser fino para trás? Meu Deus. Mano. Essa luz aqui é muito clara. É. Tem um baiton aqui. Vem Zé. Vamos esperar essa luz aplicar. Vamos estar demorando bastante. Você vai ver aqui. Aqui. Já está. Que luz. Zona Zé. Galera. A gente está tirando a sua própria luz. Você consegue passar? Eu consigo. Passa. Uh. Solta essa lanteda. Já lhe dou a luz. Já lhe dou a luz. Já lhe dou a luz. Ah velho. Eu tô ali me atendendo. Não. Não. Vai ignorar. Deixa eu ir ignorando a Isa. É verdade. Vocês vão me puxar. Meu Deus. Eu odeio quando alguém me liga. Meu Deus. É só para perrear. É um trote. Vai. É trote da Isa. Vem logo Zé. Vem logo Zé. Eu quero ver a luterna. Por favor. A parede fica legal. Não fica não. A parede fica verde. Olha. A parede fica muito legal. Mano. O menino está nos clareando. Ele é a nossa luz. Chegamos na Monalisa. E para que o cara clareia a terra inteira. Meu Deus. O cara está nos clareando. Vem ver. Não sei por que ele está me seguindo. Os caras estão sem o jato aí. Vamos ver. Vamos ver. O menino está aqui. O nome dele está em giro. Você não... Onde está o cara estranha. É... Por que tem uma fita? É... Por que tem uma fita aqui Zé? Vamos aqui passando para essa fita. Ei. Vamos aqui para essa fita. Não. Na verdade. Ei. Vamos seguir essa... Ei. Não interessa. Vamos seguir essa fita logo. Ai. Vamos aqui seguindo essa fita. É... Está levando para um portal. Mano. Está muito longe. Meu Deus. Meu Deus. Cara. Vem lá. Vem cara. Eu não quero mais ficar aqui. Mano. Você tem medo de se mudar? Você está aqui porque... Eu estou cansado de ficar aqui. Você está aqui porque você quis, né? Vem dele. Você está aqui porque eu saquei, né? Porque você... Você mesmo te tropeçou. Eu estou pensando. Eu estou pensando nesse lugar, não. Você tem que querer. Vai de propósito. O que você viu? Eu tenho que querer. Calma. O seu pai não te deu a educação, não, Pratazo? Vem. Me segue. Você me estressa para caramba. Eu vou te deixar sozinho. Tá bom. Eu vou te deixar sozinho. Falou. 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 Olha. Tem até uma luzinha vermelha. É... O que é aquilo? O Zé não faz parte daqui, não. O Zé não faz parte daqui, não. Zé, vem. Vem cá. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá, Zé. Meu Deus. O que é isso? Ah, sim. Vem cá. Vem cá, Zé. Vamos tentar se divertir. Vamos ver o que tem aqui. Eu vou te... Eu vou te... Eu vou vir... Não. Não, fita aí. Fita aí. Hoje não vou te... Hoje? Hoje? Hoje não vou te dar gestionauta? Não, vem cá. Ó, vou verificar aqui, tá bom? Ai, ai. Vou verificar aqui. Ai, ai. Deixa eu voltar. É... Tadeu. 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 Que labirinto. Sai daí. Sai daí. Vai explodir. Olha. Olha. Vamos trabalhar aqui, Zé. Vamos trabalhar aqui, Zé. Vamos trabalhar aqui, Zé. Vamos, vamos ver aqui, Zé. É... O que mais tá? Mas... Toda amarelo, né? Espera. Espera. Não é aquilo. Meu. Mano, olha aí, Zé. Deixa eu... Vem cá, Zé. Vamos aqui. Vamos ir lá subir. Mano, aqui parece um porão, Zé. Olha esse... Vem, vamos antes subir essa estrada. Ei. Ei, tu vai trabalhar aqui? Tu vai... Tu vai ficar aqui? Ei, seu robô. Você traz seu peidão. Olha o nome da fundação. Olha o nome da fundação. Qual o nome do celular? Ah. Ó. Achei o meu bom. É o melhor. Eu, sabe o quê? Eu vou... Ei, sai daí da frente, Zé. Sai daí da frente pra poder sair. Eu primeiro tenho que sair da porta. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.